Pode chorar, pode implorar O que você me fez Não quero mais participar De uma paixão falida Teu comportamento é de total insensatez Te doeu, meu não Você vem contra a recaída Seu comportamento é de total insensatez Te doeu, meu não Você vem contra a recaída Pode chorar, pode implorar O que você me fez Não quero mais participar De uma paixão falida Teu comportamento é de total insensatez Te doeu, meu não Você vem contra a recaída Teu comportamento é de total insensatez Te doeu, meu não Você vem contra a recaída Contou com respeito e divindade Não existe mais jeito de felicidade Leva até lamento para os bares E os dias dá um paixão E brincar com a minha alegria Perca a esperança, acabou a condomia Pode chorar, pode implorar O que você me fez Não quero mais participar De uma paixão falida Teu comportamento é de total insensatez Te doeu, meu não Você vem contra a recaída Você vem contra a recaída Teu comportamento é de total insensatez Te doeu, meu não Você vem contra a recaída Você vem contra a recaída Contou com respeito e dignidade Não existe mais jeito de felicidade Eu vem contra a recaída Leva até lamento para os bares E os dias dá um paixão E brinca com a minha alegria Perca a esperança, acabou a condomia Pode parar Vai bater a onda fregueria Pode chorar, pode chorar O que você me fez Tchau, tchau.